Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje vou mostrar pra vocês como que é trabalhar com essas condições aqui, trabalhar na neve Mas antes se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra fortalecer a divulgação do canal, beleza? Então, bora pro vídeo Música 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 Cheguei aqui no trampo, olha essa fumaça, tá uns menos 3 hoje, tá frio pra cacete, mano Eu tô com duas blusas, né, porque uma blusa fininha e a outra blusa é bem grossa Essa blusa toda suja aqui, né, do trampo Passando a merda do avião agora Então eu tô com duas blusas, né, vou estar falando uma mais fina e uma outra grossona E três calças, mano, tipo, porque eu sinto mais frio nas pernas, tá ligado? E ainda assim é frio, mano Hoje eu só tenho umas válvulas pra instalar, né, que é a... Essas válvulas que eu já mostrei pra vocês, né, que faz a divisão de água quente e água fria, né Então eu vou instalar uma aqui, outra ali e colocar a cabeça, né, onde sai a água aqui A gente chama de shower head Então eu tenho que soldar elas, deixa eu mostrá-las pra vocês aqui Ela vem assim, ó Né, essa aqui é boa porque ela já vem do lado soldado, né Tem que soldar em cima e soldar embaixo, né Aí Aí aqui vai variar, né Se for só um shower, né Se o banheiro é só o chuveiro, sem banheira Aí a parte de baixo muda Nessa parte de baixo aqui, só coloca um pedacinho e já era Agora quando é banheira Aí eu tenho que, tipo, alongar aqui e puxar pra fora, né Pra poder fazer a ponta da banheira, né Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar depois, tá bom? Então bora trabalhar, né, que senão eu não ganho dinheiro Agora já preparei aqui a ativora pra ser soldada, né Fixei ela aqui só pra ela não cair, né Aí eu vou soldar essa parte aqui dentro, que assim, ó Né Isso aqui é a pasta de solda Isso aqui é a solda, né E a tocha Então, bora soldar essa paradinha Não sei se virar aí, é bem simples, né Já foi, ó Bora porsi porsi Uma hora depois Acabei de soldar a parte de cima das válvulas Tá ali Agora tem que soldar a pontinha que vai pra fora da banheira, tá ligado? Então, bora lá, cima da parte Acabei de soldar Acabei de soldar as válvulas, agora é só instalar o bagulho A parte mais complicada é soldar essas duas partes aqui, porque tem que soldar de... Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein A parte mais complicada é soldar essas duas partes aqui, porque tem que soldar de uma vez, né Se você soldar a individual, depois ela não entra uma na outra, porque escorre e solda, tá ligado? Agora a parte mais de boca é só instalar, colocar no lugar, né Então, bora lá, termina 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 Bem simples instalar... Nossa, quanto bombaço tá saindo Bem simples instalar a válvula Então, aí, então, ó Né Vem de boa Mexer com essas coisas não é... Não é tão simples, né É um pouco perigoso também, né Eu queimei meu... Queimei esse dedo aqui, naquela hora Tipo, tá doendo um pouco, tem ligado? A pontinha só Mas queimou, né Então, tem que tomar muito cuidado Quando você for... Trabalhar em construção, né Tipo... Aqui é bem complicado, porque... Não é todo mundo que tem seguro, tá ligado? Então, você tá correndo um risco, né Pra tudo, você tem que tomar muito cuidado Mexer com ferramenta é perigoso, sim As ferramentas, muitas vezes, elas têm muito torque, né E você não pode te pegar desprevenido, né Já bateu um drill, já bateu na minha cara uma vez, né Então, qualquer coisa, você pode se machucar feio, né Então, tem que tomar muito cuidado aí, tá bom? Não tem muita diferença trabalhar com neve Ou no calor, tipo... A diferença mesmo é a temperatura, né Tipo, pra se acostumar é difícil, tá ligado? Mas o trabalho em si é a mesma coisa, né O que fica ruim mesmo é aguentar o tempo frio, né Tipo, no calor é de boa, você tira a blusa Fica de camiseta, né E tá tranquilo No frio, não Tipo, é tenso pra começar a trabalhar Os dedos congelam, tá ligado? Tipo, sua mão fica quente Porque você começa a se movimentar, beleza, né Mas a ponta do gelo sempre tá fria É incrível, velho Tipo, é muito ruim E aí, se você bate o dedo em alguma coisa É aquela dor insuportável Tipo... Batendo o bundinho na quina de alguma coisa, tá ligado? É muito frio Então, é isso Espero que vocês tenham gostado, né Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Vídeos toda segunda e quarta Às oito da noite Horário de Brasília, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza Agora eu deixei terminar o resto do trampo Se não, não vou acabar isso nunca hoje